Ordem Executiva Secreta 1349 Eu creio que será do seu agrado Pouco nos importa pra onde você vá nem o que você faça Se proferir uma palavra do que aconteceu aqui essa semana Esse acordo é anulado e você também Você aceita esses termos? Eu aceito E você será enviado imediatamente pra nossa corte marcial Irei espontaneamente, só preciso falar com os meus tripulantes primeiro É claro O que tá fazendo? O acordo venceu Por quê? Senhor Secretário Aonde você vai? Nós fizemos um acordo O que será que aconteceu? Não sei O Capitão Butler vai atirar no Colorado Está esperando nossa ordem Mate os agora Capitão Butler, Amanda Stroll Autenticação 1022 Suspende a fogo, suspende a fogo Me ajude aqui Aguardando confirmação O alvo está pronto Senhora Tchau 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 Tchau